A próxima notícia, eu quero até saber a opinião do Redi, que é um pensamento bastante diferente do meu, mas é bom para a gente refletir. Os principais parques da cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera e o Parque do Vila Lobos, eles foram cedidos à iniciativa privada. O grupo SBF, que é dono da Centauro, da Nike do Brasil e outras marcas esportivas, ganhou o direito de explorar e administrar e dar a manutenção, tanto no Parque Ibirapuera, é considerado um dos parques mais icônicos aqui do Brasil, e o Parque Vila Lobos, que é um novo parque que construiu no começo do século XX, e que hoje é uma das sensações lá, existem alguns eventos culturais que acontecem lá, mas ninguém vai, mas o evento está lá. E agora eles vão começar a administrar, ou seja, vai começar a ter eventos das marcas dessa empresa, vai ter iniciativas de kick-off das marcas esportivas lá nesses dois parques, vão renovar as pistas de atletismo, as pistas de bicicleta, as pistas de corrida, vão renovar as quadras, vão instituir novas lanchonetes, tudo. O que você acha desse tipo de planejamento urbano, que é ceder espaços públicos para a iniciativa privada, Rede? Cara, o governo, seja qual a escala deles, o estadual, o municipal, o federal, eles ficam complicados de administrar essas coisas. Não sei se é interesse, importância, se é incompetência, então sim, eu vejo com bons olhos a iniciativa privada utilizar desses espaços. Você falou que eles ganham o direito de explorar, mas eles também ganham a responsabilidade de manter, o que é muito complicado para os governos, para o Estado estar mantendo isso. Então sim, vejo com bons olhos a iniciativa privada estar participando dessas coisas, não vejo nada demais estar fazendo lá, porque é a marca do cara, é um contraponto, é uma forma de a gente pagar ele, por ele estar fazendo isso. O que que eu não curto? Eu não curto se for um esquema igual de concessão de estrada, porque a gente, né, é a gente, porque é o nosso dinheiro, é o Estado que constrói a estrada. Hoje eu estou difícil, a língua está complicada hoje. Pô, cara, você vê aqui no Espírito Santo, rapidinho o cara construiu praça de pedágio. Cobrar, ele soube fazer isso com perfeição, mas fazer as obras que ele deveria fazer, de melhoria, de um monte de coisa, não fez. São poucos os trechos que estão duplicados, é, tá muito, é muito lento. Essa estrada, ela precisava ser complicada, a BR-101, quando corta o Espírito Santo, ela tinha que ser duplicada de uma divisa outra, da divisa do Rio até a divisa da Bahia. Então, é isso que não pode acontecer nas concessões, né, os caras têm que levar isso a sério e cumprir o que foi estabelecido. Ah, vai fazer, por exemplo, dentro de um parque desse, um centro de convenções. Beleza, ótimo, tem que fazer. O Estado tem que cobrar isso dos caras, mas eu acho ótimo. Vai dar visibilidade, cria, né, é, cria um espaço, né, que a comunidade pode aproveitar, usufruir, e eles entram com manutenção, com esse tipo de coisa. A gente tem uma experiência parecida com isso aqui, que é uma praça aqui, no final da Praia de Camburi, que foi a Vale, que fez a manutenção, construiu a praça, era uma área que tinha até campo de futebol e tudo. Eles fizeram uma reforma urbana ali, botaram aparelhos de ginástica, fizeram um deck indo até a beira da praia, ficou uma pracinha pra cachorro, melhoraram coisa de futebol, ficou excelente, eles estão fazendo manutenção dessas coisas. Então, ótimo, né? Com certeza. E, nos links, tá, vou repetir, os links para todos os que a gente está comentando, estão na descrição do vídeo. Dentre as melhorias que eles estão fazendo, eles também vão construir uma pista de skate no lugar. Lembra que eu estou pegando no pé de todo mundo questão de gestão do esporte? Isso tudo é reflexo de uma boa gestão do esporte no skate, que está fazendo com que o skate tenha uma visibilidade tão grande que está brotando pista de skate em tudo quanto é lugar. Se você observar até a propaganda de vir sócio do Corinthians, que tinha no Premiere, que é o pay-per-view da Globo, para transmitir o jogo do Queens, das vantagens que tem para você virar sócio do Corinthians, era ter uma pista de skate para o seu filho. Imagina daqui a 10 anos, como que é que vai ser a geração e o acompanhamento de esportes igual o skate. O que é que vai ser a geração?